Olá, meu povo! Tá tudo bem por aí? Eu espero e oro pra que sim! Esse é o canal da Néa de Biscuit e hoje eu vim trazer uma ideia bem legal pra vocês aí que querem ganhar aquele dinheiro, aquele tico-tico bem legal, tá? Ou quer presentear aí as princesas que tem na sua casa, não é? Quer presentear alguém? Vem comigo aprender! Vou mostrar pra vocês algumas opções da tiara que eu vou estar ensinando hoje aqui pra vocês, tá? Olha, essa daqui, por exemplo, que eu fiz na cor azul com branquinho, é a Cinderela, né? Essa aqui é a menina Black, olha que fofa o olho dela, gente, deixa eu focar. Fofa! Aí eu fiz outras opções de LOL também, ó. Tem muitas opções. Eu vou ensinar hoje aqui pra vocês. Olha que linda essa, ó. Amarela. Rosa também tem, a branquinha aqui. A pretinha princesa. E hoje eu vou ensinar pra vocês a Bela. Essa daqui, eu vou ensinar a vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixa o like de vocês aí. Sejam todos muito bem-vindos. Senta que vem coisa boa aí. Coisa pra você estar ganhando aquele dinheiro legal, tá? Vou deixá-las aqui. Mais aqui pra cima, tá? Tem espaço aqui. E vamos fazer a tiara da Bela. Olha que linda. Muito preciosa, né? Vou falar aqui alguns materiais que vocês vão estar usando pra fazer essa tiara. Nós vamos precisar da tiara, na cor vermelha. Porém, você pode usar na cor branca, na cor amarela, tá? Na cor que você deseja aí, tá? Essa tiara que você compra... Eu vou falar de mim, né? Eu compro em pacotes com 12. Mas também vem de unidade. Você procura aí nessas lojas de bijuteria. Nós vamos usar o cortador redondo número 40. Vamos usar esse cortador aqui também, tá? Vamos usar o marcador de rosas. Lindo, maravilhoso, tá? Os outros materiais eu vou falando conforme a aula for passando, tá ok? Então, bora lá, mão na massa, pra fazer... Aqui nós vamos começar... É, vamos fazer o rostinho da Bela, tá? Desculpa o barulho externo. Vocês sabem que eu moro perto de uma estrada, não é? Então, vamos lá. Vamos fazer o rostinho da Bela. Como é que eu cheguei nessa tonalidade? Peguei um pouquinho de laranja com um pouquinho de branco. Super branco. E foi chegando nessa tonalidade aqui, tá? Eu amasso. Já deixou seu like aí, hein? Eu espero que vocês gostem, né? Vou abrir massa aqui e balançar vocês só um pouquinho. Se me permite. Ó. Aqui nós vamos tirar o rostinho da Bela com o cortador número 40. Tá ok? É só vir aqui e tirar. Ok? Guardar essa massa aqui. E aqui eu já aproveito com o marcador de boca. Nós vamos tirar já aqui a boquinha dela. Deixa eu puxar o zoom aqui. Pra vocês verem mais pertinho. Ó. Daqui eu já vou tirar o cortador de boca. Vou marcar a boquinha, ó. Marquei a boquinha. Eu vou deixar essa cabecinha secar 24 horas, tá? Eu tenho essa daqui mais durinha. Eu vou estar usando com vocês essa daqui. Essa daqui eu vou colocar pra secar, né, gente? Sempre respeitando o processo de secagem. Então, bora lá agora pra essa base aqui da tiara da Bela. Vocês já assistiram, gente, o filme da Bela? Tem até musical, né, da Bela? Coisa mais linda. Musical eu não assisti, não. Não sei, na televisão, né? Mas no teatro eu nunca fui assistir a Bela. Porém, eu gosto muito do filme da Bela. A Bela é a Fera, né? Pois é, lindo. Eu acho muito bonito. E essas cores que eu amo, né? Que é o amarelo com vermelho. É total, Daniel. Bem Daniel. Ó, essa cor que eu vou abrir agora é o amarelo. Tá? Vou abrir massa aqui. Essa tiara vocês podem fazer todas as princesas, gente. Branca de neve. A Tiana. Você pode fazer todas as cores, tá? Todas as cores, não, perdão. Todas as princesas de todas as cores. Ó, abri uma massa. Tá, ó. A espessura. Não faz fininho, não, tá? Vou vir aqui já. Aproveito, ó. Com o marcador de rosa. Tá falando da Bela. Tá falando da Bela e falar de rosa, né? Vou marcar aqui. Ó. Olha essa marcação. Peraí, deixa eu focar. Que linda. Venho. Venho. Com o cortador. Esse aqui é o cortador oval. Se eu não me engano, é oval de babado. Quem souber, deixa aí nos comentários. Pra ajudar as amigas aí, tá? Mas esse cortador aqui é o maior. Ui. Aí, eu venho, ó. Tiro aqui. Tirei. Vou deixar secar também. De um dia pro outro. Tá? Depende da sua região. Se estiver muito quente. Se estiver muito frio. Depende, tá? Já tenho dois aqui. Bem ressecados. Não deixa ficar totalmente duro, não, tá? Deixa ele ficar assim, ó. Vê ele maleável. Por quê? Porque vai ser preciso pra colocar aqui, ó. Nós colarmos na tiara. Então, se já estiver totalmente endurecido, vai dificultar o nosso trabalho. Feito isso, ó. Esse aqui até... Não sei se vai aparecer aí direitinho. Eu já vim com um pozinho brilhoso. Esse aqui é até da minha querida Renata Apolo. Beijo, rei! Aí, eu vou estar usando esse daqui, ó. Praia. Eu vou estar usando esse último aqui, que é muito lindo. Eu espero que esteja... É... A câmera esteja valorizando, né? O... A cor que é esse pozinho. Brilhoso, ó. Lindo. Venho com um pincelzinho. Muito cuidado, pra não derramar tudo aí, não é? Venho aqui na tampinha, tiro o excesso. E eu já venho, ó. Passando. Bastante brilho. Muito brilho, né? Porque como é pra menina... Quanto mais brilho, melhor, né? Fica lindo. Opcional, Dani? Esse brilho é opcional, mas... Vai agregar valor aí no seu trabalho, né? Vai ficar uma coisa mais bonita, mais... Cheguei, vai chamar mais atenção. Pra você que faz feira, vende de porta em porta, né? Ui! É bom colocar bastante brilho pra chamar a atenção das meninas, né? Deixa eu fechar aqui agora. Muito cuidado. Prontinho. Vou guardar esse outro aqui. E vou estar usando aqui esse aqui que eu coloquei já o pozinho. Deixa eu ver se vai aparecer, ó. Olha o brilho, olha. Que lindeza. Tá? Aí, meu povo, eu já venho... Perdão. Vou pegar a cola instantânea. Vou estar usando a cola instantânea pra fixar mais rápido. Você vai ver aí aonde você quer. Ó. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais pra cima. Eu faço assim, ó. Daqui, ó. Tá vendo? Eu marco quatro dedos. Pelo menos os meus dedos, né? E eu já sei onde eu vou iniciar a colagem desse aplique. Vamos dizer assim, né? Eu já sei que é aqui, ó. Tá? Então, eu venho com a cola instantânea. Passo de ponta a ponta. Assim, ó. Faço uma reta. Ó. Que é aqui que vai entrar a tiara. Onde nós vamos colar na tiara. Tá? Ó. Já sei que é aqui. Eu venho, ó. Opa. Seguro. E vou colando de ponta a ponta. Deixa eu botar pra aqui. Vou mostrar pra vocês melhor. Tá vendo? Essa tiara aqui, por exemplo, gente. Ela é coberta com tecido. Tá? Ela é coberta. Eu já comprei assim, né? Com essa cobertura em tecido. Que fica mais bonito. Fica mais luxuoso. Né? Fica uma coisa mais segura. Mais graciosa. Mas também vocês encontram aí essas tiaras sem essa cobertura de tecido. Mas eu gostei mais dessa. Até porque não machuca a orelha da criança. Tá vendo? Olha. Todo trabalhado. Procure sempre valorizar seu trabalho, né, gente? Não faz com produtos que não tenham qualidade, não, tá? O produto que você usa tem que estar no mesmo patamar do seu, da sua peça. Ou seja, se suas peças são de qualidade, o seu produto também tem que estar no mesmo patamar. Tá ok? Olha, vê como é que vai diminuir ainda, tá vendo? Feito isso. Ó, só assim já tá lindo, não é? Mas nós vamos querer... Nós vamos querer, ó. Nós queremos! Nós queremos, é... Abrilhantar, emperequetar mais, não é? Deixa eu guardar aqui. Deixa eu fechar a sacola. Eu já tenho aqui, ó. Vamos voltar agora pra Bela. Eu já tenho até um olhinho pintado, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse olhinho. Eu venho, pego a tinta PVA branca, tá? E eu simplesmente faço isso aqui, ó. O cabo do pincel. Pode ser o pinta-bolinha também, se você tiver. Tá ok? Aí eu venho, ó... Vou chegar pra cá. Tá focando? Ó, aí eu vou... Pinta aqui, ó. Espero que vocês estejam dando pra ver. Pinta uma bolota do olho. Do outro lado. Acabou... É, imagina acima do sorriso, tá? Onde nós marcamos a boquinha. Show? Vou mostrar pra vocês agora de pertinho, ó. Feito isso nos olhos, deixa secar também. Essa aqui já tá bem sequinha. Eu vou trabalhar com essa aqui com vocês. Deixa eu limpar meu pincel aqui, né? Vou trabalhar com essa daqui agora com vocês. E o que eu vou fazer agora? Já vou fazer os cílios e a... A bolota do olho pretinho eu deixo pra daqui a pouco. Pra deixar por último, né? Pra não melecar aqui. Não ficar uma coisa feia, né? Eu venho com o... Isso aqui é a tinta acrílica fosca. Tá? Tá escuro, gente. Às vezes eu acho que tá escuro. Vamos ver se melhorou um pouco a luz. Ó, tinta acrílica fosca. Eu venho com um pincelzinho fino. Passo aqui na tinta. Tiro o excesso na minha mão. Mas você pode tirar também num... Num pratinho, né, meu povo? Mas vocês me conhecem, né? Sabem que eu gosto de melecagem, né? Então, licença, pra fazer os cílios. Aquele silêncio. Ui! Fez uns cílios. Fez um lado. Agora vamos fazer o outro. Eu sempre coloco de cabeça pra baixo pra fazer o outro, tá? Licença. Pra mim é melhor. Até eu me... Vai pra melhorar aqui, né? Vai ficar melhorzinho. Licença. Eu já aproveito e tiro a sobrancelha. Não vai nem aparecer porque vai o cabelinho. Agora a gente coloca, né? Vou colocar aqui. Licença. A gente nem respira, né, gente? Não dá pra respirar, Dani. Pensa que é só com vocês? É prática. Tem que praticar, ó. Já fiz os cílios e a sobrancelha. Tá ok? Agora... Eu tenho até a folhinha de... Eu vou usar essa florzinha de papel daqui a pouquinho, gente. Eu achei ela a coisa mais linda. Vê se não é bem a cara da Bela. É a cara da Bela. Vamos agora fazer o cabelo da Bela. O cabelo da Bela, eu vou estar usando a cor marrom. Tá? Vou pegar aqui um pedacinho do marrom. Nós vamos fazer o cabelinho dela. É uma aula rápida, né? Você vai ganhar aí no processo. Vai ganhar no processo de produção, melhor dizendo, né? Vai fazer um monte. Vem fazendo todas essas partes aqui, ó. A base. Tira amanhã só eu fazer a base. Faz aí umas 30 bases de várias cores. Aí, logo depois, você vem tirando todas as cabecinhas. Tira aí 30 cabecinhas também, dependendo da cor que você quiser, na cor da pele, né? Essa aqui é a pele mais clara. E eu também trabalho com a pele negra, né? Que é essa daqui, por exemplo. Tá? Faz aí. Aí, depois, vem montando todo mundo. Você vai ganhar na produção. Tá? Show? Bora lá, então, gente. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Dois pedacinhos de massa. Olhômetro total. Dois pedacinhos de massa. E mais um. Na verdade, são três pedacinhos de massa. Dani, quantas gramas, ó? Tô fazendo o olhômetro aqui. Não sei se nem se vai dar, mas tô tentando. Vamos lá. Vamos tentar? Vamos comigo? Bolinha. E nós vamos fazer uma coxinha alongada. Por outro lado do cabelo, a mesma coisa. Bolinha. Viu que eu sovei a massa, né? Bolinha. E coxinha alongada. Vê se tá do mesmo tamanho, né? Ó. O bom de trabalhar com o olhômetro é isso. Você vai trabalhando com ele e daqui a pouco já fica normal. Você já... Já fica... Expert. E pro coque dela, nós vamos fazer somente uma bolinha. Simples. Mais simples do que isso, eu desconheço. Desconheço. Bora lá. Vamos montar aqui o cabelo. Vou passar cola. Espera aí. Deixa eu ver se tá escuro, gente. O inverno chega hoje, né? Dia 21 de junho. Aí o sol vai embora mais cedo. Aí eu vou ficando no escuro aqui. Não é? Ó, passei cola aqui, ó. No topo da cabeça dela. Passei até demais. Vou tirar aqui o excesso. No topo da cabeça, eu venho trazendo pro lado. No topo da cabeça, eu venho trazendo para o lado. Tá? Ó. É esse cabelinho que nós estamos fazendo. Simples. Eu venho, ó. Dessa bolinha, dessa coxinha alongada, eu vou apertar só um pouquinho. E vou fazer esse movimento aqui, ó. Aí eu já boto aqui no topo, no meio. Ó, tá vendo? Deixa eu... Pera aí. Pegar pertinho pra vocês verem, ó. Ó. No meio dos olhos, no meio do sorriso, lá pra cima, eu coloco o cabelo dela e desço. Tá vendo? Ajeito. Viu? Falei que a sobrancelha nem ia aparecer. Pois é, mas deixa ela aí. A mesma coisa do outro lado. Porém, pra depois não ter aquela divisão aqui na cabeça, depois... No cabelo, né, no caso. Depois que secar, eu vou sobrepor. Passei um pouquinho de cola aqui. E vou colocar um em cima do outro. Ao invés de colocar assim, afastado. Porque depois que secar, a tendência é afastar. A gente não quer um cabelo assim, né? A gente quer o cabelo unido. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu sobreponho um em cima do outro. Ó. Tá vendo aí? Boto aqui na mesa pra mim dar uma apertadinha. E faço a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Abaixo. A parte mais fina da... Da franja, né? Vamos dizer assim. Do cabelinho dela. Esse cabelinho aqui, eu não vou fazer marcações, tá? Vou deixar ele assim com esse efeito... Com esse efeito não. Sem efeito, perdão. Deixar ele assim, tá? Porém, se você quiser fazer, ó. Igual esse daqui, ó. Ó. Esse, por exemplo, tem marcação. Ó. Tá vendo? Tem marcações de fio de cabelo. Fica aí. Livra-se. Fica a seu critério. Esse aqui também tem, ó. Tá? Fica a seu critério. Se vocês estão gostando dessa aula, deixa o like de vocês aí. E outra coisa, gente. Compartilha essa aula. E também, aqui no nosso canal, tem a opção de ser membro aqui embaixo. Você pode ser membro aqui do canal com aulas exclusivas. Vocês são os primeiros a receber as aulas aqui do canal. Também tem a opção Valeu, onde você pode estar depositando um tico-tico, né? Pra amiga aqui, né? Dando aquele engajamento aqui no canal. Tá ok? Se vocês gostarem desse tipo de aula, vocês colocam aqui embaixo. Dani, eu quero aprender a LOL. Ah, Dani, eu quero aprender uma blecuda na tiara. Quero aprender a Cinderela. Se vocês gostarem desse tema de tiaras aqui, coloca aqui nos comentários. Que eu vou ter um prazer de vir e fazer as aulas das outras pra vocês. Lembrando que esse vídeo aqui vai para a playlist de feira. Porque são peças que eu vendo em feira. Tá bom? Tem uma playlist aí dedicada só pra vocês que gostam de fazer feira. Que vende de porta em porta. Espero vocês lá assistindo a playlist, hein? Vou passar cola agora aqui atrás. Mas, pra gente, que estamos seguindo para os finalmentes, é uma aula tranquila, uma aula rápida, prática. Gasta pouca massa, mas o retorno é garantido, tá? É 100%. Se você quiser saber o valor também que você pode estar vendendo essa tiara, deixa aí nos comentários que eu respondo também. Ó, vê aí onde você quer a altura e coloca a sua bela. Pra ser cola. Viu como é que essa cabeça tem que tá seca e esse olhinho também, né? Dani, eu não sou mais fã de pintar olhinho com tinta. Olha que fofo que fica. Ainda vou colocar a bolota preta no meio, tá? Eu posso, então, Dani? Posso usar olhinho adesivo? Pode, minha linda? Claro que pode. Tá? Eu gosto de ensinar outras formas também, porque eu sei que aqui no canal tem muitas iniciantes. E quando a gente é iniciante, eu gosto sempre de falar isso. Nós não temos todo o aparato, né? Não temos todas as coisas, as ferramentas que gostaríamos de ter. Porém, não vou deixar de fazer porque não tem, né? Então, você pode sim estar usando olhinho adesivo ao invés de pintar. Essa é só uma opção que eu dou aqui pra vocês, tá? Feito isso, ó. Já tá aqui coladinha. Vamos colar agora o coque. Vou passar a cola aqui na minha mão mesmo. Minha mão já tá toda melecada, né? Já tá melecada. Eita! Precisa melecar a mesa também? Com o coque, vocês viram que eu nem pesei nem nada. Não sei quantas gramas tem aqui. Simplesmente vim de olhômetro, ó. E coloco o coque aqui em cima. Ó. Da bela. Tá ok? Que fofa que já está. Eu já imagino as outras princesas. Eu quero todo mundo fazendo aí. Fez na minha de casa, me marquem. Vai ser um prazer ver as peças de vocês. Poder compartilhar as peças de vocês também, né? Gosto muito. Bora lá, meu povo. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos pra decoração, ó. Você viu como é que encolhe? Vai encolher ainda. Vai encolher mais. Tá? Vou fazer agora. Eu vou deixar o olho por último. Vou... Tá utilizando aqui, gente? Pra fazer a decoração dela agora? Deixa eu limpar a minha mão aqui. Eu vou usar uma flor dessa aqui. Uma rosa. Uma rosa que é vermelha. Ó. Pode ser de tecido, Dani? Pode ser de tecido. Essa aqui, por exemplo, é de tecido, ó. Se chama rococó. Essa aqui, ó. É rococó. Linda também. Olha o brilho, gente. Olha lá. Aparecendo o brilho, ó. Que eu falei pra vocês do pozinho, ó. Essa é a coisa mais rica, ó. Essa... Essa... Coroa aqui, por exemplo, é de EVA. Tá? Que eu coloquei nessa daqui. Porém, essa minha coroa de EVA acabou. Eu vou estar usando essa coroa aqui mesmo de... Parece um arame, né? Eu já comprei assim. Ó. Linda. Linda demais. E vou estar usando, como eu falei pra vocês... Essa. Rosa. Vermelho, ó. Corta um pedacinho. Dela. Deixa eu pegar aqui, gente. Rapidinho. Que eu esqueci de pegar o... Cora de silicone. Eita. Caiu tudo ali atrás, gente. Corta. Corta. Corta nada. Estamos ao vivo aqui. No canal Daniele de Biscuit. Quem chegou aí, sejam todos muito bem-vindos. Depois eu vou ler os comentários de vocês, tá? Porque se eu ficar lendo os comentários de vocês, fias... Eu esqueço de dar aula, porque eu... Entendeu? Ó. Vou estar usando a cola de silicone líquida. Essa aqui é da Policol. Vou passar aqui. Toda vez que você for usar tecido no biscuit, papel no biscuit também serve. E você usa a cola de silicone líquida. Ou também vocês podem estar usando aqui, como é papel, poder usar a própria cola. Essa aqui que eu boto aqui, né? Cola PVA. Tá? Cola branca. Como é papel, né? Você pode usar essa própria cola. Mas eu vou usar aqui a de silicone líquida. Vou botar aqui, ó. Deixa eu cortar mais um pouquinho. Ficou grande. Perdoa aí, tá, gente? Qualquer coisa. Qualquer barulho. Qualquer falta. Qualquer dúvida. Deixa aí nos comentários que eu venho responder. Maior amor e carinho. Olha, gente. Que fovinha. Ó. Aí agora aqui. Nós vamos colocar a coroa. Porém, eu vou usar cola instantânea. Vou vir aqui, ó. Venho aqui. Passa um cadico aqui entre o coque e a franja. Ó. Coloco aqui, ó. Calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Olha que fofinha aqui. Ela ficou. Que linda. Linda. Sobe o coração. Ah, não. Aqui é... Like, 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 like. Vambora lá. Agora, finalmente, a Dani já acabou. Ó. Tinta acrílica fosca preta. Pra poder fazer... A bolota do olho. Do meio do olho. Gente. A moto passando na rua. Tem nem respeito. As pessoas fazendo live. Fazendo aula. E tá nem aí, entendeu? É assim. Ó. Eu vou vir com o pincel aqui, ó. Eu não sei onde tá o meu... Meu pinta-bolinha. Aí, eu vou vir aqui com a ponta do pincel. Com muito cuidado e licença. Vou fazer a bolota do olho, tá? Licença. Fiz uma. Licença. Ui. Pera aí. Vamos ajeitar. Calma. 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 Pronto. Pronto. Deixa eu limpar aqui o pincel. Enquanto isso, vocês vão deixando o like de vocês. Olha, ficou bem diferente da outra que eu fiz. Fica mesmo diferente. Essa aqui já tá bem seca. Essa aqui vai acabar de secar ainda. Vai diminuir um pouquinho. Aí, eu vou... Eu vou respeitar esse processo de secagem. Eu vou fazer o quê? Depois que estiver bem seco isso tudo aqui, eu venho com blushzinho e passo aqui na bochechinha dela pra ficar bem bonita. Bem mais linda do que ela já está. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah! Acabou? Acabou. Olha que precioso. Gente, serve como presente aí as meninas. Serve como lembrancinha de aniversário. Deixe a imaginação de vocês fluírem. Façam outros temas também, ó. Como eu mostrei pra vocês. Eu vou voltar aqui com os temas. Deixa essa aqui que tá secando. Ó. Mesma levada. Tá? Esse daqui, por exemplo, são olhinhos adesivos, ó. Eu usei olhinhos adesivos. Que fica a coisa mais fofa também. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se Deus assim nos permitir. E aqui eu vou dando tchau. Tchau, gente. Tchau. As princesas dão tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Beijo, gente. Até a próxima, tá? Tchau.